Para encerrarmos Eu estava pensando em vocês Nos temas que Sônia me deu A minha casa é em frente para o mar Quando eu digo em frente É em frente mesmo O que separa a minha casa da praia é uma cerca Podem ficar com inveja E tem um mirantezinho E tem um mirantezinho Que dá para ver a praia Eu estava sentado nesse mirante Lembrando de vocês Verdade, verdade Aí eu fui com aquele radinho assim Aí botei que eu ia botar um CD Aí eu estava Eu estava pensando Aí eu estava vendo o sol Vendo assim a praia E eu disse Acreditem Acreditem Eu disse assim Poxa Eu gostaria que essa energia Pegasse todo mundo Lá no encontro de poços Que tudo saísse bem Aí eu me lembrei de Sônia Da família dela Da mãe dela Ela é linda Lindíssima Que coroa bonita Eu estou para ver Meu Deus É muito bonita E aí eu fiquei vendo Aquilo E eu disse Poxa Que música eu poderia colocar Que pudesse falar de felicidade Aí eu disse Poxa Eu vou ser egoísta Eu vou ser egoísta Eu não vou botar uma música Que representa um todo não Aí eu me lembrei sempre Desse carinho que vocês têm Que vocês têm por mim Que me deixa Eu repito Lisonjeado Assim Sensibilizado mesmo Mesmo Eu disse não Poxa Desisti do CD Que eu estava Na mão Aí eu disse Eu Eu quero uma Uma música Que fosse O que eu pudesse dizer A vocês Seria assim A minha Declaração de amor A vocês Aí eu parei E pensei E disse Poxa Roberto Carlos Está manjado Não E tem que ser algo Que expresse De fato A minha forma De ser Que expresse A minha forma De ser Aí vocês sabem Essas coisas De sinal Não é? Eu Eu concebo Muito isto Aí quando eu Liguei o rádio Quase que acidentalmente Porque eu queria Tirar o CD Aí estava tocando Essa música Que eu vou botar Mas antes de eu botar Esta música Eu gostaria Que você Levantasse Cumprimentasse A pessoa que está do lado Desejasse felicidade Para ela Tchau 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 Diga como foi bom Eu conhecê-la aqui Nesse momento festivo Essa tem espinho Pronto Aí vocês estão esperando Vocês estão esperando Uma música Que fosse assim Tipo Quanta luz Mas não vai ser não Quanta luz Não parece comigo A música Que estava tocando A música Que eu disse Que ela traz Ela traz O que eu queria E quero dizer a vocês É esta Vamos ver Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Meu mar, valeu para o teu coração Que conhecimentos mais felizes Você é beijadamente, você me quis Ela se encaixou perfeitamente Uma cintura, uma vez que eu tenho Eu tenho que ir, eu fiz o sonho Eu não posso agora, mas não! Eu sou quem sonha com o céu e a pancha Você! Eu sou quem sonha com o céu e a pancha E você! Eu sou quem sonha com o céu e a pancha Eu sou quem sonha com o céu e a pancha Eu sou quem sonha com o céu e a pancha Depois que eu te conheci por um parceria Você é beijamente, você é o que eu quis Ela se encaixa perfeitamente E a gente não vai ser E o início do seu sonho Não dá pra mim Eu preciso desocupar É só quem sonha consegue alcançar Se não é só dinheiro Abra bem o seu coração Você é raro de somagem Perder a hora da paixão Pois a gente sente nele Seu amor daquele mar Pode não poder te amar Pode nós só voarmos Que o universo viajou Bem-vinda com Deus E pra sempre te amar Só você vai lá De mim só te lembrar Você é raro de somagem Você é raro de somagem Perder a hora da paixão E a sua coração Você é raro de somagem Você é raro de somagem E a sua coração É raro de somagem E a sua coração É raro de somagem Você 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 é raro de somagem E a sua é Bem, pessoal. Bom, pessoal, primeiramente nós gostaríamos de agradecer todo o apoio que tivemos, agradecer a todos esses palestrantes maravilhosos que possibilitaram a nós realizar esse encontro, agradecer a presença do Paulinho e a ajuda que ele sempre dá para esse encontro. Queria agradecer a você que está no outro salão, que infelizmente não pôde entrar, porque é limitado e não tinha mais condições de colocar ninguém aqui dentro. Nós agradecemos de coração toda a compreensão que vocês tiveram. E, em homenagem a tudo isso, nós vamos oferecer a você que está no outro salão, ouvindo pelo telão. Então, todas essas rosas que estão aqui no palco, os trabalhadores vão estar entregando a vocês. E agora, agradecer a todos que estão vindo desde o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto encontro, e que possamos ser realmente uma família, né? Cada dia está mais unida. E, para encerrar, nós vamos apresentar um vídeo. Espero que vocês gostem. E tudo de bom. E muito obrigada. Um ótimo Natal para todos. Obrigado. 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 Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.